Meu nome é Joyce Viviana Amorim, tenho 22 anos, sou do Comando Vermelho. Meus padrinhos são Catherine Mayara, o marido dela, e o Batata. O Batata é lá de Ponta Porã, né? E a caminhada... A Catherine me deu o vulgo de moranguinho do CV, do Comando Vermelho. E me deu um outro nome também, que quando alguém perguntasse meu nome, era pra falar que eu me chamava Franciele. E a caminhada que a Catherine me passou, que era pra mim ir até o Dom Antônio, cuidar uma irmã chamada Fernanda, que a Catherine sabia que quando ela bebia, quando a irmã Fernanda bebia, ela ficava bêbada. O que ela me instruiu a fazer? Era pra mim chegar na irmã de boa, conversar com ela, chamar ela pra tomar uma cerveja. E quando ela ficasse bêbada, era pra mim ir no canto, ligar pra Catherine, falar que eu tinha conseguido bebedar a mulher. Ela, a Catherine ia ligar pros pessoal, que é lá da Vila Inhaná, e eles iam vir num corça preto, quatro portas, e levar a irmã Fernanda. Até então foi isso que me passaram, mas não me falaram o que que eles iam fazer, só falaram que era pra mim fazer isso. E a Catherine falou que se eu conseguisse fazer isso, ela ia me dar três mil reais e mais droga pra mim poder vender, pra mim poder sobreviver. E é isso que eu falo, né, mano, quem entra nessa vida, tá ligado como que é.